esse aqui é o lançamento da avô é de açaí que dá bem gostoso agora sair só faltou um camarão para ficar topo adora sair é bem gostoso assim passei também gostoso bem gostoso mano falando em gostoso nem sabe do babá na conta mulher meu namorado me deu um ovo da páscoa da cacau show querida pensa uma cesta gigante mano tô passada um ovo gostoso bem gostoso querida é o ovo mano se eu te contar que caldo o beto meu amor caldo o beto faz tempo de cinco anos mano só me dá caixa de bambô garoto todo ano eu ganhei alguma coisa esse ano eu nem sei se eu ganhei alguma coisa eu gosto pastar mano deixa eu te falar eu quero esse daqui tá antigamente eu sou o papo da jequiti mano mas depois se você começou com o negócio aí eu não tô gostando não pegou com a maísa minha amiga não gosto não eu sou a culpa da avó agora pois é tá bom quando é que chega esse de açaí mesmo que tu quer de açaí tá bom sair só os coisas sair esse aqui mano esse aqui de açaí né quando é que chega mano chega semana que vem tá bom tá mano vai lá então tá bom que tchau obrigada vai com Deus cuidado 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 com a água mortalhas tá bom tá matando muita gente esse tempo de água mortalhas ai gente pelo amor de deus a outra ganhou um ovo será que pelo menos o cara de o beto vai lembrar de mim pelo menos ai meu deus amor adivinha que eu trouxe pra você ai pequeno sabe que eu sou o ódio furiosa né o que que tu trouxe aí já mano mano o ovo da páscoa o ovo da páscoa sabor açaí do grosso com recheio de charque frito recheio de charque frito bruxo 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 É o melhor Páscoa que eu já passei na vida! O que eu não faço por você? Uma delícia! Chaquinho frito lá no fundo assim de gosto! Você quer uma farinha? Uma fariazinha! Uma delícia, hein? Eu aconselho pra você se você quiser! Obrigado!